Acerta o seu cronômetro e vai autorizar o início do jogo. Preste atenção aqui com essa grande decisão em Porto Alegre. É o Inter tocando a bola. Lançamento de Cláudio. Falcão. Lula. Levantamento de bola para a área. Vem Romeu. Dario. Claudio. Batista. Dario. Claudio. Dario. Aldo Miro. Russo Imunante. Pé alto através de Russo. Autoriza o Rai. A barreira se adianta. Partiu o Valdomiro. Virou o jogo para a Batista, para a área. Cláudio tentou. Valdomiro bateu. Vem Cacapava também na jogada. Moisés. Oh! Tobias. Pegando numa bola. Em que houve o certo cochilo ali da retaguarda em devolver. Com Moisés e Jair Eduardo. Valdomiro. Falcão. Bom lançamento para a corrida de Valdomiro. Vai Zé Eduardo. Cabela jogada e retarda a Manatobias. Valdomiro. Olha a passagem. Sai o cruzamento. Manga. E Manildo. Laguinho. O arremate sai. Manga. Uma defesa tranquila do goleiro do Internacional. Sariu. Foi 10 sobre ele. Lançamento de Moisés. Tobias cai do gol para a frateira defesa. E Moisés vai reclamar do Arthur José Roberto Rai. E recebe uma falta técnica. A verdade é que o Dario usou o cotovelo. Foi bem na lateral, aqui frente ao banco corintiano. Por isso, deu uma reclamação para o central. O Dario, na realidade, empurrou o jogador do Corinthians. Mostrou o cartão, é? Mostrou. Primeiro cartão do jogo, para o central. Aparece vaca ali. Moisés de novo. O cruzamento sai, mas sai defeituoso. Laguinho. Laguinho na jogada isolada, abrindo bem para o Romeu. Levantou, vai Geraldo, na dividida com o Manga. É chance de um bom cruzamento. Olha a marca do tempo aí. Placar é de 0 a 0 até aqui. Bom cruzamento. Chance de Valdomir ainda, girando, cobrindo o trevação. Cortou bem a frente o Romeu. Abriu o jogo, buscando o Falcão. E apontada a falta de Zé Maria sobre o Falcão. Uma falta perigosa contra o equipe do Corinthians. Vamos ver aí essa cobrança de falta. O Júlio tem uma tomada de fundo de gol aí. O Lula tem posição. E o Valdomir também tem. Valdomir partiu. Bateu na barreira. Vai o Dario lá. Vai o Moisés também. Dario. Inter. Primeiro gol. E o Moisés também da Rio. Dario na abertura da tentagem. Subindo pela vaga querintena. Ganhando. Confiando e marcando na abertura da tentagem. Paracelírio da plateia do Internacional. 1 a 0. Dario. Preparado o Russo para exercer a cobrança da falta. Direto para o gol. Manda. Vai na bola. Vai na alcance. Por sorte dele foi fora de campo. Cláudio. É uma boa chance para cruzamento. Batista. Chance de catapá batirando. Tobias ainda desviou. Fica com o Russo. Geraldo. De Maria. Boa chance para o tirão gol. Vai lá o Neca também. Manha. Sai do gol. Botando a bola para a Givanildo. Abre para a Zé Maria. Chance de um bom cruzamento. Levantou. Neca. Tentou. Já cortou com a catapá e retardou. Manga dividiu a tensão. Neca entrando. Sobrando a bola. Vai Geraldo. Tem Romeu. Esprega Geraldo. Na hora de arrematar. É lateral. Que confusão. O Internacional. Por pouco. Não sofre o gol de empate. Batista. Cláudio. Bom arremate contra o gol de Tobias. Usou o golpe de vício. Esperou a passagem da bola. Ganhou o tiro de meta. Foi um bom chute de Cláudio. A cobrança para o Corinthians. Pode ser do próprio Vaguinho ou pode ser do Zé Mario. O Zé Mario é certíssimo. Vai para a área o Zé Eduardo. A cobrança é feita. Manga. E Vladimir Entran. Mas não valeu, não. Não valeu. É o fimzinho da primeira etapa de jogo aqui do Beira Rio em Porto Alegre. Com o placar de 1 a 0 para o Internacional. E o Corinthians reinicia a partida. Mas é o Inter que retoma a poste de bola. Russo na recuperação. Givanildo no toque. Balcão. Lacaria. Lula. A entrada foi do Russo e a caída de bola pela Ligny Ligunda em escanteio contra a meta do Corinthians. Obrança de Lula. Tobias saiu bem do gol para defender. Jogada ali de Ivanildo recebendo falta. Ele prova e cobra. Manda Romeu. A Russo aliás. Neca na penetração. Por índice. Neca atira. E Manga vai reclamar da cobertura ali. Quando o Leite apontava. Russo. Boa penetração de Russo. Arematou. Lula. Balta. Russo. Uma boa penetração do Russo. Aponta o árbitro a falta contra a equipe do Internacional. É perigosa, hein? Lula Maria tomou distância. Romeu tem colocação. Russo. Neca também. Vejamos quem é que vai bater. Romeu reclama da aproximação do jogador Batista. Autoriza o árbitro. Romeu partiu. Cobrando. Pascarola. Cláudio. Caçapava. Cláudio. Caçapava. Boa bola para o Valdo Nero. Boa chance do Inter. Tobias. É escanteio. Maus bocados. Passou aí a equipe do Corinthians agora, hein? A bola bateu e quase enganou o Tobias. E ele levou o braço de esquerda e o João se venha. Agora, o crescimento natural da torcida do Internacional. Vai o Inter para a cobrança do tiro de canto. Caçapava arrematando. Russo dividindo. Caçapava insistindo. Lula. Zé Maria com Dario. Mas Zé Maria ainda e toca para a defesa de Tobias. Salto, Viro. Falcão. Caçapava. Batista. Um bom ataque do Internacional. Atenção. Falta de Russo sobre Batista. Partiu o Valdomeiro. Batão no posto e Tobias pegou. Os jogadores do Internacional reclamam que a bola teria entrado. Vamos ver se o ato confirma. Vamos ver se o Bandeira confirma a passagem dessa bola. É o Luiz Carlos Pérez que está confirmando o segundo gol do Inter. Vamos lá. Vamos lá. Luiz Carlos Pérez que está confirmando o segundo gol do Inter. Olha, qualquer afirmação é muito delicada. A cobrança da falta no toque da bola no poste é descida para o terreno e subia pegando. Você tem a repetição aí. E lance em movimentação normal é muito difícil. Eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Eu não sei agora o vídeo que eu tenho é o vídeo de Porto Alegre. O vídeo de São Paulo. A câmera lenta talvez possa esclarecer. A verdade é que a confusão está estabelecida aqui no Beira-Rio. Os jogadores do Internacional vão lá para o lado do Bandeirinha. Os jogadores do Corinthians também. Você tem alguma visão aí do panorama, Dudu? O homem mais nervoso aqui é o Duque que foi para o campo. Foi retirado agora pelo Coronel Porto. Por policiais. Ele está inconformado realmente com a vacação desse gol. E de resto todo o time coritiano. O José Roberto Leite olhou para o Bandeirinha. O Luiz Carlos Verde se veio para o centro do gramado. E daí então a confirmação do gol. Mas quando o pessoal do Corinthians já se deu firme para cá. Alguma evasão total do gramado aí para o repórter. É. Há alguma ameaça de abandono de campo aí por parte do Corinthians ou não? Não sei. Agora o que não pode acontecer é a ação realmente forte da polícia que a gente daqui de São Paulo não quer nem saber. E ajudar a melhorar os ânimos realmente atrapalha. Porque existe o rapó que está para trabalhar. E eles estão assim e não querem entender. Realmente houve uma mudança de atitude nos policiais. Do primeiro para o segundo tempo. Do primeiro era tudo gentileza. Eu não entendi porquê. Mas no segundo inclusive nós fomos proibidos de ficarmos juntos aos jogadores corintianos, aos homens do banco corintiano. E daí para frente outras coisas aconteceram, inclusive combinado agora. O que pode inclusive acontecer? Quase. Você está tendo dificuldade com o seu trabalho aí, Dudu? Hein? Está tendo dificuldade com o seu trabalho aí ou não? Está porque se golpear aqui não é todo mundo, entendeu? Realmente não está fácil trabalhar aqui não. Bom, na realidade foi confirmado o gol do Internacional. E agora o placar é de 2 a 0 no estádio Beira Rio aqui em Porto Alegre. Na decisão do Campeonato Nacional de Futebol. Batista. Balcão. Batista. Houve falta contra a equipe do Internacional. Abre os braços reclamando o jogador Romeu e deve receber. Recebeu o cartão amarelo aí. Romeu não é o russo. Orientes para a cobrança de faltas. Ivanildo, próxima bola. Moisés para a área. Moisés para a área. Atafala sobe. Já estava apontando a bandeira a irregularidade do lance. favorecendo ao Internacional a cobrança. O placar é de 2 a 0 para o Internacional. Cobrança de Claudio. Forte de Zé Eduardo. Sobrou para o Lula. Arma de longe. Atira Tobias. manda roda e chanteio quático Internacional chegou ao terceiro gol. E agora chegou a vez da torcida do polícia devolver ao bandeirinha aquilo que ela entendeu ter sido por ele causado de ruim para o time. O Bandeirinha abre os braços lá e diz que não dá para continuar assim, não? Vai ficando agitado o ambiente aqui em Porto Alegre na decisão do Campeonato Nacional de Futebol. E a torcida do Corinthians arremessando agora aí, sei lá, se garrafa ou lata de cerveja e bomba, chama a polícia inclusive. É nessa hora que tem que haver cuidado, moderação, tranquilidade, que afinal de contas o esporte é o esporte, é uma disputa. Tem que haver o vencedor. Eu, nessa altura, não tenho a menor ideia de quanto tempo houve de paralisação aqui, viu, Dudu? Ah, não existe. A polícia está se protegendo aqui, Dudu, de uma verdadeira guerra. Eu não sei se você tem condição, mas eu tenho aqui pelas câmeras mostrando os guardas, sentados e sofrendo aí um bombardeio. Nós sofremos um bombardeio aqui dentro da cabine também. Claro que não cabe culpa a ninguém da associação de cronistas e nada disso. Alguns torcedores que perdem a noção do controle. O jogo vai ser reiniciado agora. Não, não vai não. Tobias está ali no meio da área ainda, vai conversar com o atuante, pede a ele que vai para o gol. Assim o escanteio é cobrado. Tem Givanildo na jogada. Geraldo tocou. Russo penetrou. Ainda Russo na jogada. Vaguinho tentando, Geraldo atirando. Pela linha de fundo a bola perde o Corinthians. Uma boa oportunidade para a marcação do seu primeiro gol. É apontada a falta contra a equipe do Internacional a ser cobrada por Zé Maria que se dirige para o local da infração. Placar de 2 a 0 para o Internacional. Levantou o Zé Maria. Tocada a bola sobre o travessão quando o Cláudio já guardava a linha embaixo da barra do Internacional. Olha aí o Batista. Tentativa de Falcão. Cartão amarelo para o jogador Falcão do Internacional. Romeu na jogada. Dominado por Caçapava. Batista. Isso seria o tempo normal. Agora é esgotado. É o que eu dizia aqui. O tempo normal está esgotado. Então nós vamos contar mais uns 25 minutos por aí. Trabalho de Moisés. Servindo a Zé Eduardo. Tocou para o Givanildo. Lançou o Geraldo. Sai manga do gol. Vai lá, Geraldo. Levantamento de Vaguinho para a área. Manga saindo, pegando, largando e recuperando. Romeu. Corte de Caçapava para Falcão. Vem Givanildo sobre ele. Vem carregando Falcão. E o árbitro aponta a falta de Givanildo sobre Falcão. Martim Valdomiro. Romeu. Geraldo vem Caçapava também. Vai Vaguinho na jogada. Chegou Cláudio cortando. Romeu. Geraldo. Levantou a bola, boa bola, a tensão. Vaguinho e manda a erra. Corinthians, a bola defendida em cima da risca pelo Guararumanga. Perdeu. Corinthians, uma excepcional oportunidade para a marcação do primeiro gol. Vale. Valido. هí. Ir saindo. Ir saindo. Ir saindo. Ar Lisca. Ir saindo. Ir saindo. Ir saindo. por dois, se perder por três, por quatro, não implica em mais nada, tem que tentar, fogueio, manga pegando, esse é o jogo certo, pressionando aí, olha aí, complicando a vida do Internacional no Corinthians agora, Geraldo, ainda Geral insistindo, Geraldo insistindo, Romeu na jogada, é marcada a falta contra a equipe do Internacional. Orientes com a cobrança de falta e Romeu tomando distância, fica ao lado da balaneca também, acabou batendo o vaquinho, o Aramato sai, bola no poste, a sobra vem, segunda bola no poste que tem a equipe do Corinthians, Dario, sobre ele Zé Maria, e Dario vai meio na base do Trambolhão, ganhando a ação, acendeu a falta contra a equipe do Internacional. Pelo meu controle aqui, nós já temos vinte minutos de disposição, vinte e um. Falcão. Travada de Batista. Falcão. Forte de Vladimir. Tentativa de Valdomiro, volta de Zé Eduardo. É um vento fortíssimo agora no Beraril. Contra o gol do Internacional, se tem que não represente mais nada, agora porque o tempo já está praticamente esgotado. Algo Inter para a cobrança da falta. Tobias observa a passagem da bola ganhando o tiro de meta à equipe do Corinthians. penetrando o Flanemir. Givanildo. Entra agora Lula, toma na bola, manda para a Batista. Falcão. Virou o jogo para Dario, o autor do primeiro gol do Internacional, botou a mão na bola o Dario. E vai receber um cartão, não. Apenas foi marcada a falta. Foi marcada o toque. Mladimir. Mladimir. Cláudio Levantou para o palcão A dividida com o jogador Neca Que ficou com o russo domínio Diva Riudo Paguinho Entrada de Cláudio O Arturac já consultou seu cronômetro E a pista agora Está encerrada a partida no Beira Rio O Internacional é Campeão Nacional de Futebol Ao derrotar a equipe do Corinthians Por 200 a 0 Na finalisma Aqui no estádio Beira Rio Em Porto Alegre O Internacional é o nosso canal Alegre Rio Alegre Rio Alegre Rio Alegre Rio Obrigado.